A nossa centenária Sociedade Filarmónica Incrível Almadense está neste momento a lançar um crowdfunding para a aquisição de instrumentos para as crianças e jovens da sua escola de música. Como todos sabem, a banda da Incrível é a banda mais antiga do Conselho de Almada e é alimentada por esta escola de música que tem um papel muito relevante e essencial em toda a comunidade, em ensinar a toda a juventude o gosto pela música e a possibilidade de aprender um instrumento. Este papel ganha ainda mais relevância numa altura de pandemia em que percebemos o quão importante é a cultura nas nossas vidas. A aquisição destes instrumentos pela escola é muito exigente do ponto de vista financeiro e foi por isso que a direcção da Incrível resolveu lançar este crowdfunding ao qual eu me junto com muita convicção e por isso faço um apelo a que todos nós possamos dar a nossa ajuda, o nosso contributo, por mais pequeno que seja, para apoiar a nossa escola de música da Incrível e apoiar todas as crianças e jovens que a frequentam. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL